Uma coisa que eu vejo muito iniciante de Final Fantasy XII falar é sobre o sistema de gambit do jogo, né? Que não entende direito, que é muito complexo. Pra começar, eu posso dizer aqui em uma frase que ele pode ser resumido em Você controla a IA do seu grupo. Simples. Sabe aquele jogo que você faz parte de um grupo, que o nego faz o que quer? Toda hora você tem que mandar um puta que pariu caralho, mano. Para de fazer merda. Pois é. Nesse jogo, se eles estão fazendo merda, é porque você mandou. Talvez o principal problema dos jogadores novos é com a interface e o funcionamento da tela de configuração dos gambits. Que com uma simples regrinha, você consegue mentalizar como tudo funciona. A regrinha é que existe uma linha imaginária de prioridade de cima pra baixo. Onde a IA sempre vai fazer o que tiver mais acima, caso for possível. Por exemplo, você pensa, ah, eu quero o meu carinha atacando os bichos e curando os aliados com menos da metade do HP. Tá errado. Porque fazendo dessa forma aqui, a prioridade tá sendo sempre o ataque. Ou seja, sempre que tiver um inimigo pra ele atacar, a IA vai atacar e manter atacando até o inimigo morrer. Entendeu? Então a prioridade só vai descer pra cura quando não tiver mais inimigo por perto. Portanto, 95% das vezes, a lógica dos seus gambits sempre deve ser reviver, curar e depois atacar. Antes de mais nada, vale deixar aqui claro que as condições das ações da versão internacional do jogo pra frente, inclusive o remaster, todas podem ser compradas desde o início do jogo em qualquer loja de gambits. Na versão americana do jogo, do PS2, elas iam sendo desbloqueadas ao longo do jogo. O que eu acho sacanagem, porque controle de inteligência artificial é igualmente importante independente de onde você tá. E outra coisa é que você não começa com os 12 slots como você tá vendo aqui. Você só começa com alguns, eu acho que são 3, e vai desbloqueando slots adicionais através do quadro de licenças até chegar aos 12. Mas enfim, a melhor forma de ensinar isso é na prática, entendeu? Portanto, eu vou passar pro modo ao vivo aqui e mostrar todas as configurações dos meus personagens. E talvez através delas, vocês podem ter uma noção boa aí de como configurar o seu jogo pra deixar todo mundo esperto desde o começo. Bem, aqui estamos em gambits e eu vou começar em ordem dos personagens pra vocês entenderem o que eu uso pra poder jogar direitinho. Como eu disse, a prioridade sempre vai ser ressuscitar seus aliados. Então se for um mago, você vai colocar uma magia de ressuscitar. Se não for um mago, você vai colocar uma phoenix down. Mas a primeira prioridade tem que ser ressuscitar aliados mortos. No caso do Van, como ele é o ladrãozinho da party, ele é o hunter, etc. Pelo menos o meu Van eu coloquei como hunter. Eu tenho os comandos de steal, de roubo. E às vezes eu uso esses comandos, no caso, alguma batalha de algum chefe que eu precise de algum item específico. Eu coloco pra ele roubar qualquer inimigo. Ativo isso aqui, ele vai ficar só roubando os inimigos. E quando ele terminar de roubar o que eu quero, eu desativo isso aqui de novo. Nesse caso aqui, eu coloco às vezes quando eu quero passear em algum mapa, simplesmente casualmente. E eu quero que ele fique roubando certos inimigos, mas não só roubando. Então eu coloco inimigos com HP cheio, ele rouba. E assim que alguém atacar o inimigo, ele não vai mais ter 100% de HP. Então o Van vai descer as prioridades pra fazer outras coisas que ele tem que fazer, correto? Agora aqui, eu coloquei só pra tapar buraco. Essas quatro condições aqui é simplesmente pra ele curar certos status negativos. Se um aliado tiver com stop, ele usa o item que cura stop. Se um aliado tiver com sleep, ele acorda ele com isso aqui. Se tiver com silence, ele usa eco herbs. E por aí vai. Isso aqui geralmente eu faço só pra tapar buraco. O slot que tá em vazio, eu coloco ele pra ficar curando status. Mas enfim, aqui que vem o tchan da coisa. A prioridade de ataque dele é quando o inimigo estiver voando, ele usar uma técnica chamada telekinesis. Essa técnica permite que ele ataque à distância mesmo com armas de range melee, entendeu? Com espadas, com adagas, etc. Caso o inimigo não for voador, a prioridade vai descer. Qual que é a próxima prioridade? Sempre atacar o alvo do líder. No caso, eu, a pessoa que vai estar jogando, entendeu? Então sempre que você com algum personagem da party mirar em alguém, ele vai mirar nessa pessoa junto, entendeu? Nesse inimigo junto. E por último, caso eu não estiver mirando em ninguém, ele vai atacar o cara com o menor HP. Eu prefiro deixar sempre a galera atacando em quem já tá morrendo pra acabar logo com grupos. Ao invés de ficar todo mundo cutucando todo mundo e você continuar sendo outnumbered, entendeu? O tempo inteiro. E por último aqui, se você pode ver que não é nada ofensivo, eu coloquei ele pra castar Libra em si mesmo. Então quando ele estiver fora de batalha, não tiver nada daqui de cima pra fazer, ele vai usar Libra. Indo pro Balter, que no meu caso é uma classe Maga, né? Eu coloquei ele como Red Mage e Maquinista. Ele vai ter mais um monte de coisa aqui relacionada à magia. Vocês vão entender como é que eu uso isso aqui. Primeiramente, obviamente, ressuscitar. Ele tem a magia Raze, então ele vai castar Raze em todo mundo se tiver morto. Como ele é um personagem baseado em magias, você tem que se preocupar com o MP dele, porque MP acaba. Então, se você tem um personagem mágico, você tem que colocar. Se o MP estiver acabando, ele vai usar um Ether ou alguma coisa do tipo. Tem gente que usa uma técnica muito boa. Charge. Essa técnica aqui. Se você estiver pobre, você pode usar Charge ao invés de Ether. Mas enfim, foca no MP do seu mago. Em terceiro lugar, nesse caso, ele tem a magia Bubble, que é a magia que dobra o HP máximo, né? De qualquer personagem da sua party. A minha dica é, sempre que alguém tiver Bubble, deixe ele castando Bubble em todo mundo o tempo inteiro. Você pode ver que antes de atacar mesmo, que a prioridade dele é usar Bubble. Então, no meio das batalhas, ele vai parar o que ele estiver fazendo para castar Bubble, caso o efeito estiver terminado em alguém. Aqui agora a gente vai pular para os Gambits ofensivos, né? E uma coisa que é muito importante aqui. O Baltir, ele é um personagem que trabalha com magias, correto? Portanto, uma coisa que você tem que ficar muito esperto aqui é inimigos com status Reflect. Que, como o nome sugere, se você castar uma magia nele, ele vai refletir a magia e, tipo, o dano aumentado na sua party. Se você não tiver cuidado e castar uma blisaga, um ardor no inimigo com Reflect, você limpa a sua party em um ataque, entendeu? Então, o que acontece? Primeira prioridade ofensiva. Se algum inimigo que ele visualizar tiver Reflect, ao invés de magia, ele ataca fisicamente, entendeu? Assim, você evita dele sem querer castar alguma magia e ela refletir na sua cara. Ok, vamos supor que não tem inimigo com Reflect. Aí a gente vai para o novo passo, que é fraquezas. Se o inimigo for fraco a gelo, ele casta magia de gelo. Se o inimigo for fraco a fogo, casta fogo. Fraco a dark, casta dark. Fraco a choque, casta choque, correto? Essas são as quatro magias básicas que ele sempre vai estar usando. E no final, aqueles dois que eu já te ensinei. Última prioridade, obviamente, também Libra. Ele tem Libra, então eu deixo todo mundo sempre se castar Libra para ficar, né, conseguindo ver os HPzinho. E vamos para a Fran. Começando mais uma vez por ressuscitar. Se ela tem Raise, a gente coloca Raise. Aqui também enchendo, tapando o buraco, eu coloquei para ela curar alguns status negativos. Agora, nesse caso do Slow, é porque ela tem uma magia chamada Haste, né? Que é uma magia que te deixa mais rápido. Sua barrinha de ação enche mais rápida. E esse status negativo de você ficar lento, ele é curado com Haste, entendeu? Ele não só é curado, como ele some e transforma-se em Haste. Então, ao invés de simplesmente curar a Slow, eu coloquei ela para já botar um Haste em quem tiver Slow. Segunda prioridade é sempre castar Haste na Penelo. No caso da Penelo, ela é a maga branca do grupo. Ela é a mais importante, saca, em questão de ações rápidas para se tomar. Então, eu coloquei para ela sempre deixar a Penelo com Haste, caso ela esteja na Party. Aliado a qualquer Bubble. E nesse caso aqui, eu coloquei para sempre que o Van estiver na Party, ela manter ele com Decoy. Que é um status que praticamente atrai a atenção dos monstros para esse personagem que está com o Decoy. O Van, ele é como se fosse o tanque da minha Party. Aqui eu deixei mais um slot desativado, né? De roubar qualquer um, porque ela também tem a habilidadezinha de roubo. Nesse caso aqui, olha o tanto que é bonitinho. Eu coloquei para quando o inimigo for fraco a fogo, ela castar óleo. Então, o que é que acontece? Vamos supor que ela e o Baltir estão na mesma Party. E ela vê o inimigo fraco a fogo, ela vai deixar o inimigo com óleo. Ou seja, ele vai tomar o dobro de dano de fogo. E vem o Baltir e dá dano de fogo em cima desse bicho. Porque ele vai levar tipo o dano duplicado da magia, entendeu? É tipo uma parceriazinha, um co-opzinho entre os dois. Olha que bonitinho. E aqui embaixo, o básico. Aqueles dois Gambits de ataque que eu falei e Libra. Indo para o Bash. O Bash, eu coloquei ele como Knight e o Lan. Então, ele pode usar espadonas de duas mãos, lanças e algumas magias de cura, né? Ironicamente. Aqui embaixo já começa a magia de cura. Quando um aliado tiver menos que 50% do HP, ele vai usar a Curaja, né? Que é uma magia de cura bem forte. Isso aqui eu não aconselho se colocar número baixo, entendeu? Ah, quando o aliado tiver com 20% ou menos, usa cura. É sempre perigoso você deixar seus aliados com pouco HP, entendeu? Talvez o tempo de você castar a magia é o tempo que ele já morreu com os 20%. Então, quanto mais tryhard você quer ficar, maior vai ser esse número. Aqui, mais dois, tapa buraco. Quando alguém tiver com Confuse, ele cura. Quando alguém tiver com Stop, ele cura. E aqui, como ele tem a magia Fate, né? Fé, que aumenta a mágica das pessoas. Eu coloquei ele para sempre manter a Ashe com fé. Os Gambits ofensivos, assim como o Vanny, eu coloquei ele para atacar com Telecinese, caso tiver algum inimigo voador. Isso aqui, nesse caso, é uma técnicazinha que só é disponível para você usar se você estiver cego. Eu coloquei isso aqui de besteira, porque quase nunca ele vai conseguir usar essa habilidade, porque alguém sempre vai curar ele, entendeu? E isso aqui eu já expliquei. Os básicos de ataque e Libra. Indo agora para a Ashe, que é a maga negra do grupo. Ela não tem magia Raise, né? É a magia de ressuscitar, então ela ressuscita com Phoenix Down. Obviamente, se tiver com MP acabando, Hiather. Se um aliado tiver com Stop, ela cura. E como ela tem a magia Bubble, eu coloquei para ela castar em todo mundo o tempo inteiro. É a prioridade antes da batalha aqui. Mais uma vez, como os ataques dela são baseados em magia, se alguém tiver com Reflect, ela vai atacar fisicamente, entendeu? Você entende que a seta invisível da prioridade nunca vai perfurar esse Reflect aqui, por mais irônico que a analogia seja. Por quê? Porque ela está em cima. Então, enquanto tiver alguém com Reflect, ela não vai fazer nada disso aqui debaixo, entendeu? Porque a prioridade está sempre em cima. Agora, caso não tenha ninguém com Reflect, é o mesmo esquema que vocês viram lá no Baltir. Se for fraco a Choque, ela vai atacar com Choque. Se for fraco a Fogo, ataca com Fogo. Gelo, Vento, blá, blá, blá. Agora, como ela é uma ótima maga, que ela tem sempre muito ataque mágico, eu coloquei uma magia não elemental aqui. No caso, Scourge. Aquela magia dos tentáculos e o Hentai. Geralmente, esses dois aqui, eles nem vão ser afetados enquanto ela tiver MP, entendeu? Enquanto ela tiver MP, a prioridade vai parar no inimigo com menor HP, porque sempre vai ter algum inimigo com menos HP, entendeu? Ela sempre vai dar Scourge, a não ser que ela esteja, por exemplo, com Silence, ou seja, ela não pode castar magias. Aí vai quebrar aqui a prioridade e ela vai para os ataques, que é os dois ataques que eu falei. Agora, por último, onde tudo se completa é a Penelo, que no meu caso, ela é a Maga Branca. Começando pela melhor magia de ressuscitar aliados, que é a Ryze. Eu coloquei ela, obviamente, no topo para ressuscitar os aliados com essa magia. Caso ela tiver com MP a cabana do High Aether, e aqui que eu falei que já começa a ficar ao pé a escura. Sempre que um aliado tiver com 60% de HP ou menos, ela vai usar a Coraja dela. E essa Coraja dela, mano, tá poderosa pra caralho. Como ela tem a magia Ezunaga, que é uma magia que cura qualquer estátua negativo em um personagem, eu coloquei para ela sempre usar essa magia, sempre que algum personagem tenha algum estátua negativo. Por isso que eu disse que você quase não vai ver o baixo, por exemplo, dando aquele ataque de cegueira, porque ele quase nunca vai ter tempo suficiente cego antes da Penelo ir lá e castar isso aqui, entendeu? Então ela vai deixar a party limpíssima. E você pode ver que tem muita coisa pra ela fazer aqui, porque como ela é a Maga Branca, eu não quero focar em ataques dela, eu quero realmente deixar ela dando suporte à party, curando a galera, tirando os status negativos da galera, mantendo todo mundo com Bubble também e deixando a Ashe com Fade. Agora, aqui que tá a cereja do bolo. Lembra que eu mandei ali os dois personagens magos nunca atacarem o inimigo com Reflect? Reflect isso até a Penelo vir aqui, tá vendo que tem aqui o requerimento inimigo com Reflect? Dispelga. Dispelga é a magia, a variante da magia Dispel, que retira status positivos de inimigos. Então sempre que você dá de cara com um grupinho que tem alguma pessoa com Reflect no meio, ninguém vai atacar com magias até a Penelo dispelar esse Reflect. Aí a galera vai sentar o fogo neles, entendeu? Tá vendo como tudo se encaixa perfeitamente, como todo mundo vai agir conforme eu planejei e geralmente eles não vão estar fazendo merda por causa de Gambits bem organizados? Enfim, como a Penelo é uma maga, ela tem magias de cura, eu coloquei uma paradinha aqui também que eu falei no vídeo passado, caso não saibam. Inimigos Undead, inimigos mortos-vivos nesse jogo, eles tomam dano de cura, entendeu? Então se você soltar uma magia de cura neles, eles vão machucar com essa magia de cura. Então eu coloquei ela pra soltar uma curaja em inimigos mortos-vivos, que é equivalente a um skate praticamente, é muito poderosa essa cura e quando você transforma essa cura em dano, é um dano em área fudido, entendeu? Então quando você enfia a cara, sei lá, em Farrells com a Penelo desse jeito, cara, ela vai matar todo mundo antes de você piscar, entendeu? É absurdo. Mais uma vez, se tiver algum inimigo fraco a fogo, ela vai enfiar óleo, só porque ela tem a magia óleo. E por último, né, de Gambits ofensivos, aqueles dois Gambits de ataque. Caso ela não tiver nada disso aqui pra ser bom fazer, ela vai atacar quem eu estiver atacando ou então atacar quem estiver morrendo. Agora, aqui embaixo, ao invés de Libra, eu coloquei ela pra sempre deixar a galera com Protect, guys. Você vai falar, porra, mas é uma magia tão poderosa, por que você não deixou mais pra cima? Porque senão ia perder muito tempo dela bufando todo mundo com Protect toda hora. Meu objetivo é sempre entrar nas batalhas com Protect. Você pode ver que eu tô com os Gambits desligados aqui fora, e assim que eu ligo os Gambits, apertando nada, Vral, todo mundo vai fazer as paradinhas que eles têm que fazer ali, entendeu? Colocando o Bubble, eu achei que ia ter mais... Ela vai colocar o Protect agora, exato, o Protect. Todo mundo se completou, todo mundo colocou os buffs em que eu mandei colocar, e tá todo mundo pronto pra porrada aqui. Ou seja, não é viável passar aqui todas as possíveis estratégias de IA, entendeu? Explicar todas as condições. A minha intenção é passar um pouco de perspectiva, pra te ajudar a pensar melhor de acordo com a sua formação da sua party, né? Porque, como vocês já sabem, é essa a versão do jogo, cada jogador pode escolher classes diferentes pra cada personagem. Então, seu jogo nunca vai ser igual ao meu. Mas enfim, por hoje é só. Como sempre, dá uma olhada no site parceiro do canal, o King Win. O link tá sempre na descrição. E até mais! anda dentro do social nieuwe que eu ia dobrar as possíveis. E até mais! e até mais! E aí e aí e aí e aí Obrigado.